Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinatio. Hoje a gente vai ver que, segundo São Tomás, há plenitude de amor naqueles que contemplam a Deus no céu. Nós veremos isso no texto de São Tomás, do compêndio de teologia, que diz o seguinte. Já foi demonstrado anteriormente que, pela visão da essência divina, a mente criada tem Deus presente diante de si. Essa visão de Deus inflama totalmente o afeto ao amor divino. Se com efeito cada coisa é amável enquanto é bela e boa, com razão escreve Dionísio, no capítulo 4º do seu livro Os Nomes Divinos, que é impossível que Deus, que é a própria essência da beleza e da bondade, seja contemplado sem amor. Donde, a partir da perfeita visão, se segue o perfeito amor. A respeito disso, também Gregório escreveu no seu comentário a Ezequiel, a chama de amor que é que começa a arder quando se contempla quem se ama, mais se inflama. Com efeito, tanto maior é a alegria em uma coisa presente, quanto mais ela é amada. Por isso, essa alegria é plena, não só por parte do objeto amado, mas também por parte do amante. A beatitude humana encontra nessa alegria a sua consumação. Donde escreveu Agostinho, no capítulo 10 das Confissões. A beatitude é a alegria da verdade. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se estiver gostando do canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. E até o próximo vídeo.